Olá a todos, o meu nome é Sara Rocha, estou aqui com a Rita Serra, que será hoje a monologante, não sei se estou a dizer corretamente, e que irá falar um bocadinho sobre ela. Em primeiro lugar, só queria dar uma nota biográfica. Rita Serra, bióloga, doutorada e investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, acompanha com a atenção possível o desenrolar da vida a material semiótico e para ordenar os sentidos escreve. Autora de dois blocos, Histórias da Serra, o desafio de saber como pensa e se vive com uma serra, e Neurodivers, Autistas e Neurodiversos. Escreve regularmente na revista Osso. Olá Rita, eu queria começar por uma pergunta que tem a ver com a tua biografia, que é, tu dizes na tua biografia que escreves para ordenar os sentidos, o que queres dizer com isso? Olá Sara, sim, é uma coisa que eu tenho pensado bastante, e à medida que tenho estado a ouvir e aprender com os outros monólogos, tenho pensado nessa relação com a escrita. É paradoxal, porque quando uma pessoa, quando eu escrevo, é como se não fosse eu, no sentido em que não é consciente. A mão é guiada, é automático. Só que, para mim, não é um ato de ficção. Eu não consigo fazer de conta, no sentido de vou criar aqui uma personagem de uma novela que vou caracterizar assim, ou assado. Não, é como se fosse um diálogo interno, comigo mesma, mas a partes que eu não consigo ter acesso conscientemente. E então é uma sangria, é uma purga. Todos aqueles pensamentos, todas aquelas ideias que vão estar desconexas, as ruminações, tudo aquilo que está em curso, quando sai para o papel, produz uma sensação de alívio, como se fosse quase uma espécie de excreção. No meu caso, eu prefiro uma imagem mais positiva, que é a do sangue. Portanto, eu costumo muitas vezes dizer, eu sangro. Eu gosto muito daquelas imagens das pessoas transformadas em letras, quando escrevem, porque é um bocadinho o que acontece comigo. Então, para mim, é uma coisa muito real e, na verdade, muito literal. E as pessoas ouvem-me e dizem, ah, é tão poética, a Rita é tão poética. Epá, não, eu não estou a fazer aquilo de propósito. Eu não estou a fazer aquilo para ser poética. É, aquilo está a sair assim. O que eu não consigo, talvez por causa deste ato íntimo, que é a escrita, às vezes, é ler outras vezes os meus textos. Eu pego e, a seguir a ter escrito, leio. Eu já fico orgulhosa. E depois nunca mais vou pegar naquilo. Então, uma das coisas que eu, às vezes, tenho pensado é como é que eu posso usar a escrita de uma maneira terapêutica. Porque numa consulta de psicóloga, ela perguntou-me você escreve, você consegue escrever para si? E eu, ui, isto é um exercício completamente diferente. Você consegue escrever em alturas quando está, digamos, melhor, para alturas quando você vai estar pior? E eu fiquei, não faço a menor ideia. Tipo, é muito, não consigo lidar com isto agora, não é? Mas, estas ideias ficam guardadas em mim. E depois, aos poucos, posso tentar clarificar um bocadinho tudo aquilo que foi dito até agora, que já tem muito a ver com o espectro, para quem estará por dentro de alguns termos. Mas a escrita é uma purga, é uma sangria, é um ato de ordenação inconsciente, é como se fosse um sonho acordado. Talvez possa ser outra imagem. É um sonho acordado. É expor a canalização interna. E é através de pequenas epifanias de sentido que as roldanas se vão encaixando umas nas outras e quando ficam encaixadas, já não há qualquer necessidade de serem revisitadas. Portanto, isto é uma função da escrita que eu tenho, uma função terapêutica neste sentido, não é? É um alívio. Depois comecei a explorar esta outra vertente, que é Conseguiste escrever para mim? Há pessoas que eu acompanho blogs e que fazem exercícios que me podem indicar como é que eu poderia fazer. Por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar é a Maria do Mar. Ela escreveu um texto que eu acho absolutamente incrível. Ela escreveu para ela mesma quando era mais jovem. E acho que esse tipo de exercícios, uma vez eu tendo visto como é que ela fez, então eu já consigo fazer. Só que eu não vou fazer como a Maria do Mar, porque eu não sou a Maria do Mar. Eu vou fazer à minha maneira. Mas, se calhar, se eu não tivesse lido a Maria do Mar, eu não conseguiria nunca fazê-lo. Então, agora eu vou tentar ordenar um bocadinho, numa medida do possível, o que é que já foi dito aqui. E também dialogando um pouco com as monologantes anteriores. Anteriores ou as que nós já fomos ouvindo, porque a ordem pode não ser a mesma ordem com que nós estamos a fazer as gravações assíncronas. A Joana Grace começou por dizer que está no espectro subtil. Eu acho que eu teria de dizer que estou no espectro do quase. Portanto, acho que alguém olhando para mim nunca na vida conseguia dizer que eu sou autista. E nem a minha própria mãe. Portanto, Helena hoje tem bastantes dúvidas, não é? Eu não vou ter nenhuma manifestação exterior visível para terceiros, observável de fora, de manifestações sensoriais, de mobilizações. Apesar de depois de nós estarmos atentos a nós próprios e conseguimos detectá-las, mas eu não vou ter stims, ou seja, as estereotipias visíveis, muito marcadas, pelo menos. Portanto, eu não vou ter esse tipo de características. que poderiam ser facilmente observadas por alguém que queira comprovar aquilo que é a experiência subjetiva de ser autista. Agora, a experiência subjetiva de ser autista não é de facto possível de ser observada. ela só é possível de ser ou narrada ou comunicada. E aqui nós, nos monólogos, estamos sempre a explorar a parte verbal. Mas como já fomos vendo, a verbalização não chega para tudo. Aliás, lá está escrito, é uma outra forma de comunicar, que pessoas hiperverbais, que podem falar muito, podem não conseguir verbalmente ter acesso a estas dimensões interiores de si mesmas, não é? Como, por exemplo, podem fazer através da escrita. Mas temos depois pessoas que poderiam comunicar, interrogar o mundo de maneiras completamente distintas. Através da arte, através do toque, através dos cheiros. Nós aqui estamos a fazer uma versão, entre aspas, fácil, no sentido dos meios tecnológicos que temos à nossa disposição. E, então, nestas dimensões, o autismo vai ser completamente invisível. As pessoas podem estar a ver-nos e pensar ah, não vejo diferença nenhuma naquela. É igualzinho a toda a gente. E as coisas que está a dizer, também eu as sinto. Agora, a minha experiência é de que essa tentativa de forçar uma empatia, dizendo que somos todos iguais, rega já o tapa às diferenças, não permite que se revelam as diferenças, e quando elas se revelam, o objetivo é tranquilizar outra vez. Não, não, isso não foi um problema. Vamos passar por cima disso. Vamos fazer de conta que nada aconteceu. E, no entanto, como as diferenças não desaparecem dessa maneira, a dissonância de expectativas vai aumentar até um ponto onde regra geral é respondida com agressividade. porque a outra pessoa, naturalmente, olha para nós como igual a ela. E está à espera de um certo comportamento, está à espera de uma certa resposta, tem um conjunto de expectativas implícitas. E as pessoas autistas vão quebrar essas expectativas implícitas de todas as maneiras possíveis e imaginárias. portanto, elas vão ser, nesse sentido, monstros, no sentido em que o monstro é o que mostra. Elas vão revelar coisas sobre as pessoas neurotípicas que elas não têm noção, não têm consciência. E quando confrontadas com elas, vão poder ficar infuriadas. este é um pouco o problema da dupla empatia, pelo menos como eu entendo do trabalho do Damien Milton. É que a quebra de expectativas é mútua. Então, quando veem pessoas autistas agressivas, infuriadas, em meltdowns, completamente assobrevados, claro que há razões sensoriais para o fazer, mas há muitas das vezes choques, choques cognitivos, choques de estilos de pensamento, choques de sentido, não é? E, no meu caso, o que me vai acontecer é eu vou sentir esses choques de uma maneira completamente tenebrosa. Eu vou sentir essa dimensão emocional em mim de uma maneira excessiva. Mesmo que não esteja fisicamente presente, mesmo que seja uma interação, mesmo que seja um comentário no Facebook, esse tipo de reações para mim, esse desencontro de expectativas é enorme. E vou ter questões de regulação emocional espetaculares, porque vão desconcertar qualquer pessoa. Portanto, eu para onde está no espectro do quase, estou no espectro desconcertante. Porque eu sou que as minhas emoções são como ao tempo nos Açores. Que é, tenho um momento em que estou a chorar desalmadamente e se revivo alguma coisa que me afetou emocionalmente, vou chorar outra vez, não é? E a seguir, inspiro, expiro, olho para qualquer coisa, ah, uma pedrinha brilhante, já estamos noutra, isto ligado com questões de processamento de memória atípico, ainda é melhor numa consulta. Portanto, quando eu fui ao psicólogo, portanto, fui a dois psicólogos, após o diagnóstico da minha filha de autismo, que essa não tem os meus problemas, falam de ser muito mais inteligente e genial do que eu, é muito mais evidente, pelo menos na fase de infância, eu fui ao psicólogo porque eu vi, há aqui coisas que eu começo a ver em mim, e isto, isto, eu estou aqui a ver algumas coisas, eu vejo que as outras pessoas não lidam com as coisas da mesma maneira de como eu lido, e tal, e falei um bocado, e então um deles disse uma coisa linda, que foi, ok, você é completamente maluca, tipo, toda a maneira como você faz sentido das coisas, eu, esqueça, está muito fora, mas, não tenho aqui nada, tipo, da lista que eu tenho aqui para si, não é, para ver, não é, das desordens e tal, não tenho aqui nada, portanto, está bom, da minha parte está bom, sim, boa sorte para si, boa sorte para todos, não é, porque isto é difícil para todos, portanto, um foi assim, o outro, a outra foi, a Rita vai do 8 a 80, quer dizer, eu não percebo, estava eu a dizer, tenho uma autoestima completamente miserável, porque não percebo o que é que se passa comigo, e era ela, mas você acha-se feia, eu, não, acho que não, mas gira, e você acha-se que é burra? Não, tipo, burra eu, mas eu compro os outros, não é, portanto, e então, estas coisas deixam-nos sem chão, que é, como é que é possível que você, uma mulher doutorada, não é, não consiga chegar a horas aqui a um encontro, quer dizer, este, como é que é possível, não é, com tantas capacidades invejáveis que você tem, eu tinha uma amiga minha que me dizia, apá, é que tu, tu parece que tens, quer dizer, um supercarro, não é, como se fosse um desportivo, as pessoas ouvem-te falar e a maneira como tu consegues ordenar, trazer novidades, disseram-me já, és uma máquina de pensar, e, no entanto, isso só é contraposto por as vulnerabilidades que vão estar frequentemente expostas e, tipicamente, aí é quando nos vão às camelas, porque, como eles estão à espera de um avião super potente, eles, quando veem uma aberta para atacar, mandam ao chão, porque, sei lá, querem nivelar, querem tirar-nos do caminho, querem, sei lá, qualquer coisa, o que não conseguem é, mais uma vez, lidar com a diferença de uma pessoa não estar nem acima nem abaixo. Acho que esse é que é o grande problema que pessoas no espectro do quase ou no espectro do desconcertante vão produzir nos outros, não é? É que não vão conseguir lidar connosco, ou seja, ou olham de nós de baixo para cima ou olham de nós de cima para baixo. A visão de cada um de acordo com as suas capacidades e a cada um de acordo com as suas necessidades digamos que não funciona na prática de uma interação social quando está uma pessoa autista. Porque esta mobilidade, digamos, este estar em trânsito e em movimento de estar continuamente só por existir a destruir as imagens mentais do outro quando está a tentar interagir connosco faz com que eles tentem fixar-nos, não é? Ou seja, há sempre aquela tentação de termos de arranjar aqui pontos fixos. Que é uma coisa que eu vejo, que eu vou vendo muito como funcionam os ditos neurotípicos e também podemos falar sobre quem é que são estas criaturas, não é? Estes supostos e supostas neurotípicos. mas vejo que eles querem fixar, não é? Ou seja, há aqueles que estão com capacidades de liderança, com capacidades de responsabilidades, com capacidades de terem um status superior, não é? E há aqueles em que nada do que digam, nada do que lhes saia pela boca vai ter valor. E regra geral, isto é algo que pode colocar as pessoas autistas lá está, num dos quadrantes, com consequências enormes para ambos os casos. Portanto, se formos colocados na posição de nada do que sai da boca daquela pessoa é para ser ouvido, vão-se desperdiçar capacidades. É um desperdício de experiência. É um desperdício de se fazer uma má avaliação social, de achar que aquela pessoa nunca pode contribuir para nada comum. É um desperdício das suas capacidades cognitivas, é um desperdício de todas as suas capacidades. Quando acham que nos põem em cima, pode resultar em várias coisas incríveis, não é? Uma delas é os suicídios aos 30 ou aos 40, que é as pessoas fazerem tudo o que podem para cumprir com aquele conjunto de expectativas e depois chegarem ao ponto que não aguentam mais. ainda por cima o profeccionismo é uma das coisas que atacam o espectro de uma maneira super gigante. Portanto, chegar a um ponto de, pronto, de, o que é que aconteceu com aquela pessoa? Tinha uma vida tão perfeita, não é? Tinha casa, tinha carro, tinha mulher, o marido, enfim, conseguiu até estar como diretor ou diretora, não sei o que é, tipo, e depois, olha, bateu-se debaixo de um comboio ou deu um tiro na cabeça ou tirou-se um prédio e os suicídios vão poder ser criativos. Uma das coisas que eu acho que merecia, de facto, investigação cómica ou trágica era as formas de suicídio nas pessoas autistas. É claro que é todo um tipo de investigação que não vai existir, porque, em primeiro lugar, as pessoas ditas altamente funcionais não vão estar diagnosticadas. Então, como tal, a própria obtenção de dados sobre todas estas coisas que estamos aqui a falar é mais ou menos como andar a investigar unicórnios, porque nós não fazemos a menor ideia de, na verdade, de quantas pessoas como eu, malucas de todo para os psicólogos, vão existir. Nem as próprias pessoas sabem. O que cria aqui questões de responsabilidade já de si bastante grandes, porque, por exemplo, eu, desde que fui diagnosticada, fiz uma coisa que ando, no fundo, ando a olhar à minha volta, para os meus amigos, para as minhas amigas, para as relações íntimas, e começo a olhar para eles e para muitos deles e digo, isto não sou só eu. Eu sou, como diz um amigo meu, és a única certificada. Que bom, vou trabalhar com uma certificada. Portanto, em contraste com todos os autistas que andam por aqui não certificados. Portanto, sim, eu sou DOP, não é? Portanto, eu sou uma autista certificada. Há muitos que andam por aí não certificados e há outros, há alguns, eu olho para eles e vejo que não parece que o diagnóstico lhes faça falta. Ou seja, eu vejo alguns e digo, olha, já reparaste que estás a fazer isto consistentemente? Sabes que, se calhar, se quisesses fazer isto de outra maneira, com jeitinho, não é? Até conseguias chegar lá. E eles dizem-me coisas de género, não, eu estou empocada, eu estou ruim, os outros é que são todos parvos, para que é que eu heito estar a fazer com os outros? E eu, está bom, está bom, não vejo, não é? Ou então, outras pessoas que dizem, mas quem é que tem o império cognitivo disto? Quem é que vai agora dizer que quem é que está dentro e quem é que está fora? Tipo, qual é o meu problema? Não, não, nenhum, está bom, está a funcionar, está bom. Portanto, tem muitos que é isto, enquanto funcionar, não é? Pronto. Mas depois também temos o outro lado, que é amigos e amigas que vão a psicólogos e dizem, ah, eu se quisesse também lhe dizia que era autista nível 1 e a ADHD. E depois? E aí é o momento onde eu penso, ok, começamos aqui a ter um certo problema. Quando uma pessoa vai a um psicólogo e ele identifica características do autismo ou da ADHD ou da outra maneira de emergência e acha que não são relevantes, isto só está aqui a dizer uma coisa, é que de facto os clínicos acham que são os únicos que chamam nomes às coisas. Acham que quando dizem um rótulo, não é? Aplicam um label, a realidade da pessoa não vai mudar por ela saber o nome que ele escreveu no papel. Eles não têm em conta uma coisa que é a reflexividade. Eles não têm em conta do que efeito que o diagnóstico pode ter para uma pessoa quando lhe é devolvida informação sobre si a que ela não consegue ter acesso. E este efeito da reflexividade é completamente menosprezado clinicamente. Porque eles devem achar que realmente estequem ao diabetes ou que é como outra condição física qualquer que não muda por eles escreverem o nome num papel. Só que nós estamos a lidar com pessoas em primeiro lugar com diversidades cognitivas grandes mas que podem ser bastante inteligentes e que vão ter pelo menos essa ferramenta que vai poder ser uma benção e uma maldição mas que vão ter essa ferramenta para poderem fazer alguma análise sobre si uma vez ditas características de como é que funciona a sua própria mente. Então isso vai fazer com que uma pessoa seja reflexiva se possa observar possa observar mais os outros possa observar como é que está a construir as suas próprias soluções. Se calhar são as pessoas no espectro do desconcertante e do quase que de alguma maneira se vão desenrascando que podem ter aqui uma biblioteca de soluções que quem sabe se poderão ser úteis para outras pessoas. se calhar se eu começar a expor as minhas tal como os meus problemas ou a maneira como eu penso que é este caos ou seja é esta forma desordenada e aqui também claro que estou em total unmasking não vou estar particularmente preocupada em fazer um discurso coerente para quem vê aliás eu nisto sou um bocado terrível que eu lamento se querem ver veem se não querem ver não veem mas se querem saber como é é isto ou seja eu não sou muito de esconder vulnerabilidades eu durante muito tempo fiz questão de as expor que é eu estou-me a sentir assim peguem lá depois só muito mais tarde é que percebi que regra já as pessoas não aguentam isto ou seja não aguentam eu estou ansiosa peguem lá não é mais tu estás ansiosa olha vai para ali para um quarto descansa e depois vens outra vez que senão vais deixar aqui toda a gente ansiosa também demorei muitos anos até chegar a esta demorei muitos anos até à parte do olha eu não faço a menor ideia do que é que temos para fazer aqui não sei alguém sabe eu não sei eu devia saber porque sou eu o quê a mandar nisto mas não sei tipo anyone não é pessoas ficam quer dizer isto é bem ao chão não é como é que é possível é como se aquela imagem do Forrest Gump o querido líder a correr de repente para e diz rapaz mas se calhar não era por aqui e vira aí toda a gente como é que não era por aqui como é que tu mudaste a opinião como é que tu fizeste isto tudo com toda a gente atrás e agora decidiste é estava ali um atalho atrás vocês viram também ninguém disse nada não é portanto este tipo de este tipo de características eu não as escondi e lá está não resultaram bem não é muitas muitas das vezes agora aprendo eu não consigo esconder esconder não funciona aprendo é construir um sentido para poder fazer as coisas de outra forma ou seja aprendo é a construir caminhos mentais alternativos isto é que é uma coisa completamente ímparo acho eu que é capaz de ser uma das soluções que me caracteriza por exemplo a questão do nome uma das monologantes mencionou que mudou de nome apesar dela própria não consegui descrever muito bem porque é só que faz sentido e já falei com outras pessoas assim faz sentido haver uma vida nova com um nome novo e antes de mais esta noção de vida nova também é muito espectro não é é que a gente muda a nossa narrativa a gente está a construir no sentido a enovelar a fazer coisas lá está a caminhar e depois chega ali um ponto que é ah mas isto não faz sentido então abandona tudo que é uma coisa que deixa toda a gente como é que abandona tudo abandona tudo já não faz sentido não é não faz sentido para o vamos fazer outra coisa então isto é logo uma a que a malta não consegue lidar porque as pessoas não constroem com base no sentido as pessoas constroem com base sei lá nem em por exemplo constroem uma imagem constroem uma reputação constroem uma carreira não é portanto elas vão defender isso em primeiro lugar aquilo pode perder o sentido e elas continuam a fazer a mesma coisa que é uma das coisas que me deixa completamente boquiaberta como é que elas conseguem fazer isto eu não se eu estou a fazer uma coisa e se ela perde sentido eu vou fazer outra coisa qualquer eu não consigo fazer coisas sem sentido a não ser que seja surrealismo aí é pura diversão aí é Alice do outro lado espérico isso é completamente diferente mas se não for ou seja aí é a libertação do sentido de uma forma emancipatória prazerosa maravilhosa mas se não for assim se eu estou a fazer uma coisa com um certo objetivo com um propósito e esse propósito é perdido eu mudo de rumo mudo de rumo como num sopro e isso é uma das coisas também esta liberdade que deixa as pessoas completamente desconcertadas que é como é que tu vais deitar tudo fora como é que tu vais pegar nas coisas e descartas assim como é que fazes isso e eu depois tento resgatar tento resgatar coisas porque eu penso aprendi coisas naquele caminho que eu quero ver se aproveito para um caminho novo mas a questão é eu se não vejo sentido nas coisas eu não as faço então para mim viver nesta terra é um exercício constante de habitabilidade por exemplo lá está o nome eu não consigo criar um nome que me faça sentido o que eu faço é outra coisa eu tento habitar o meu nome por exemplo sou Rita Serra e então penso Serra o que é que é isso o que é que é Serra é o que tipo o que é que vou tentar perceber o que é que é então a tentar perceber o que é que é tentar perceber as características ontológicas de uma serra é que gradualmente por uma espécie de comparação infinita eu vou-me sedimentando como uma serra portanto eu vou habitando o meu nome em vez de criar um nome diferente a minha filha tem outra solução que é não olha tipo o nome que tu me deste é um eu agora vou ser outro e é assim e ai de quem me chama o nome original porque eu autodenomino-me não é aquela coisa que eu adoro eu autodenomino-me não eu não faço isso eu estou sempre a tentar habitar o espaço onde me puseram por assim dizer e acho que também consigo fazê-lo porque porque a vida para mim é sempre muito eu não tenho dificuldade em mudar de rumo e de procurar outros sentidos porque há sempre muitos eu tenho eu sinto como se estivesse num rio sempre cheio de poças e pedras e grãos de areia e reflexos e toques e peixes e cobras e espirogira e quer dizer tantos elementos ali eu sou capaz de ficar sei lá sei lá quantos anos ou eu não tenho a sensação de tempo portanto também dizer que anos meses minutos não interessa portanto o tempo é uma coisa que não me interessa absolutamente nada a única coisa que me interessa é o significado é o significado porque o significado é a materialização do sentir portanto quando uma coisa faz sentido e é significante ela toca-me na pele e então é incorporada é como se tivesse uma espécie de esforço de materialização constante e aprender ao mesmo tempo a liberdade de não ter de estar a fazer essa materialização constante por exemplo quando eu estou num rio e estou a flutuar a primeira sensação que eu tinha era assustadora porque eu não existo aqui eu se não tenho input constante de toque de coisas quer dizer eu fico ali quieta eu estou como num tanque de deprivação sensorial eu não tenho ruídos eu não tenho nada é quase como se eu sei lá eu sei isso do meu corpo mas não são imagens de eu estar a ver o meu corpo de cima nem nada é eu estou sim eu estou sem corpo não é? e então aprender a tolerar isso ironicamente acalma a minha ansiedade o tolerar não estar em contacto constante com o meu corpo ao mesmo tempo eu procuro sempre que posso habitar o meu corpo portanto estas coisas todas daqui elas podem receber muitos nomes quando quando uma pessoa recebe um diagnóstico de autismo para mim não era difícil provavelmente receber um diagnóstico da ADHD assim como não era difícil perceber que tenho a lexitomia assim como não é difícil perceber sei lá pensamento rígido há uma série de coisas que há uma constelação de nomes não é? uma constelação de termos eu não lidei com o meu autismo como querendo saber todos os termos e o que é que eles são todos ao mesmo tempo eu lidei com o meu autismo como ok está ok esperar o inesperado portanto eu vou ter de gradualmente descobrir e aceitar e observar esse inesperado e criar lá está criar a corta-mato porque muitas das vezes os autistas o que fazem na vida é tudo a corta-mato criar a corta-mato a sua própria maneira de fazer sentido e então é um bocadinho este exercício que eu tenho feito só que a ouvir as outras pessoas é incrível como é que como é que há pensamentos imagens que ressoam não é? como é que eu ainda hoje estava a fazer um scroll só no facebook como é que a maior parte dos posts que me chamam a atenção são de pessoas neurodivergentes como é que a maior parte das coisas que os outros estão a dizer eu lá por amor de Deus escreve e de repente há ali uma coisa é mesmo isto estava a ver uma que eu acompanho que dizia pior imagem de tarefa tipo gigantesca a mesma coisa mesmo difícil da vida é apanhar a roupa e dobrá-la e arrumá-la em sequência no mesmo dia calos este acabou não existe estamos aqui num obstáculo transponível e uma pessoa pode ter outras coisas que vai estar a fazer na vida como doutoramentos ou ter de fazer assistir a alguém que está a precisar de cuidados não é? ou estar em questões financeiras gravíssimas que não sabe qual vai ser o dia de amanhã e isso é está bem e pronto são coisas para fazer não é? posso estar a lidar com alguém que me chegou beba da casa e que pronto olha vomitou fez xixi na carpeta e não sei o que amanhã amanhã está fixe amanhã amanhã está recuperado e entretanto decido-me pôr cítara por exemplo de música peraí para tudo tipo tudo isso não então as coisas que nos vão fazer saltar a tampa as coisas que vão ser fáceis e que vão ser difíceis para nós vão ser totalmente fora da norma aquilo que nos vai mandar abaixo ou que nos vai deixar felizes também vai ser abaixo da norma lembro-me de ter visto uma coisa do Sheldon Cooper quando ele estava a falar com a Peggy que foi fantástica em que a Peggy estava lá a falar dos problemas da vida dela e as coisas muito complexas como é que aquilo como é que é durante a sua vida e o Sheldon estavam numa de partidas íntimas e o Sheldon disse olha também te vou partilhar uma coisa é que o YouTube mudou de logotipo e eu fiz de conta que aquilo não me afetou mas olha eu fiquei lixado por dentro não é? portanto e então aí é o momento onde Peggy haha não é? olha olha que piada e ele diz uma coisa que é pois agora vou dizer uma coisa que tu não sabes é que agora magoaste mesmo os meus sentimentos eu passei por isto com a minha filha logo ao tipo do Facebook houve uma altura que mudou e meu Deus foi uma desgraça o valor afetivo que os ícones vão poder ter é absolutamente gigante a forma como nós temos a forma lá está toda a nossa afetividade com com a com os os signos é de uma outra natureza por exemplo a minha filha ela não aguenta o 3D os bonecos que ela gosta tem de ser em fotografia ela levava o bonequinho preferido dela em que uma fotografia encaixilhada para todo lado como alguém leva um pelucho eu uma vez arranjei-lhe um bonequinho que ela gostava e eu pensei ela gosta tanto deste boneco que vou mandar fazer ela viu aquilo tipo foi arruma arruma por amor de Deus eu não consigo lidar com aquilo ela vê um boneco 3D da sua personagem favorita e ela sai da loja a correr não é? porque é muito emocionante é muita emoção portanto para mim o autismo e a neurodivergência além de poder ser caracterizada da maneira como a gente já a conhece que é as pessoas sensoriais as estereotipias a interação social a comunicação para mim para mim para mim o autismo é uma semiótica diferente é a capacidade que uma pessoa tem de responder a signos de maneira diferente é a capacidade que nós temos de tomar a linguagem pelas suas qualidades sónicas e não pelo seu sentido ou tomar uma uma palavra por uma figura e uma proposta de forma é pensar em figuras ou ou a falta delas é ter de construir e interligar as relações do mundo de uma maneira que se não for própria não vai ser autêntica e se não for autêntica e se tivermos de fazer só aquilo que as outras pessoas esperam de nós ficamos zombis ficamos no ponto em que não há ninguém em casa é tolerar esta diversidade emocional de chorar num minuto e rir no outro e quando a nossa psicóloga nos pergunta então depois daquela consulta mesmo intensa e catárquica onde você teve aí expor a sua intimidade e os seus traumas de infância e tal como é que está agora eu digo não me lembro de nada a sério falei disso não me lembro não me lembro tipo ah não quer dizer se me perguntar muito eu vou fazer um esforço não é para me lembrar mas já foi já foi já passou tipo era o que ah olha um passarinho lá fora portanto é isto tudo não é é isto tudo e eu percebo que nós vamos ser extraordinariamente difíceis para as outras pessoas lidarem porque porque elas vão estar sem chão nós vamos estar sempre a puxar-lhe o tapete só que não é de propósito uma das coisas que é muito interessante que a maior parte dos autistas dizem ah pá eu às vezes gostava de fazer de propósito não é portanto porque não é de propósito eu fui fui a outra outra consulta com a médica da minha filha que começa a estar sensível para a questão dos autistas adultos não é aos poucos e e ela diz ah pois porque mas quer dizer vocês também são outsiders não é são assim todos fora não é tipo nesta doia não me vou integrar não estou aqui não é de propósito eu acho que eu mesmo eu na verdade eu já estou a gramar coisas e a tentar tipo fazer compromisso desde que nasci nunca vão chegar pá não nunca vão chegar tem pena mas olhem é o que há não é e como uma pessoa faz tanto compromisso às vezes só pega um bocadinho da parte do outro não é mas como o outro não está a ver o iceberg acha que nós estamos sempre a pedir muito portanto enfim isto para primeiros sprints ficamos por aqui de espasar ah ótimo eu pronto as minhas perguntas acho que comentaste ali algumas coisas e portanto eu vou-te se calhar fazer as três perguntas e depois tu arrancas com elas eu acho que e pronto uma das perguntas é qual a importância para ti da serra e da natureza o que já começaste a falar um bocadinho sobre isso a segunda outra pergunta é nos teus textos tens de ser uma fundamentalista das coisas boas que autista é o teu nome do meio e que tens dentro de ti a donzela a mãe e a ansia e a minha pergunta é o que é para ti o eu e a última pergunta e que depois tenho mais se entretanto pronto para o final mas o que é para ti a parentalidade no espectro escreveste agora um brilhante capítulo para o SES sobre a parentalidade no espectro o que é que é para ti ser mãe do espectro eu vou começar por essa porque talvez seja aquela que possa ser mais relevante para quem estiver eventualmente a ver ou ouvir sendo que eu quando faço estas coisas assumo que não está ninguém a ver nem a ouvir ou seja essa é uma das coisas que começa por explicar digamos a forma como eu como eu comunico é que eu não tenho em mente um ouvinte portanto eu não tenho quando eu escrevo não tenho em mente um leitor e quando eu falo não tenho em mente um ouvinte eu consigo criar na mente um leitor e um ouvinte para ordenar o que eu vou dizer aí eu crio um corte ou seja um corte um recorte uma figura e aí já consegue já consigo falar para essa figura por exemplo eu penso ok podem estar a ouvir-me mães e pais de crianças autistas podem estar a ouvir-me autistas que estejam a pensar em tais filhos podem estar a ouvir-me diferentes tipos de pessoas então aí eu vou orientar o meu discurso para essas pessoas mas regra geral eu não vou fazer daí eu nesse texto do autista ser o nome do meio eu acabo que foi publicado na revista Osso que eles são extremamente tolerantes comigo deixam-me e o editor a qualquer coisa extraordinário portanto tem esta esta capacidade de vamos cá juntar a fome a vontade de comer ou seja vamos juntar a vontade que eventuais pessoas possam ter de ler coisas diferentes com a vontade que diferentes pessoas queiram escrever à sua maneira e eu vou facilitar isto eu aprendo imenso com ele e até eles permitiram esse texto onde eu acabo por dizer autos que é de mim mesma de mim para o mundo para mim isso é uma marca do autismo por isso é que os autistas vão ser foras porque eles estão ao construir e ordenar o seu mundo e é a partir do momento onde aquilo esteja mais ou menos ordenado é que se pode chegar ao outro quando uma pessoa não consegue fazer esta parte anterior como é que vai fazer a seguinte não vai não vai não vai correr bem portanto então aí sim autista é o meu nome do meio porque eu posso falar sobre autismo ou posso falar sobre mim e sobre eu as duas coisas não se distinguem uma das pessoas que eu adoro também é Hannah Gadsby em que ela menciona no final de uma sessão que veio alguém ter com ela e disse estou muito desapontado contigo porque gostava de ter mais temas sobre LGBTQ na tua sessão gostava que falasse mais sobre esses tópicos e ela responde mas eu estive no palco o tempo todo ou seja eu aquilo que falo aquilo que digo é quer dizer dizer onde é que está o autismo no meio disto tudo é complicado eu tenho dois blogs que era lá está o primeiro que seria mais sobre mim essa descoberta essa descoberta constante do que é que é o eu o eu o eu não existe o eu não existe é uma ficção total os melhores de si como o Jung e tal avançavam a ideia de que é constelado portanto é um é um é um conjunto de eles não é um eu Sabina Spielheim que é outra que que fez um trabalho absolutamente incrível diz o problema do indivíduo é é é isso é achar-se que ele não é divisível ele é divisível portanto o eu é constelado o eu é divisível o eu é um nós o eu tem fronteiras difusas e porosas eu não consigo dizer onde é que eu começo e onde é que eu acabo aliás eu acho que grande parte dos problemas das teorias da mente têm a ver com isso é que eu eu não eu não me chega a estar delimitada pelo meu corpo portanto eu não eu consigo perceber não é que se eu tocar aqui no meu dedo há um momento material onde o meu dedo encontra aqui um obstáculo não é eu tenho aqui uma mão eu beijo não é portanto eu estou eu tenho isso mas eu estou sempre a sentir-me mais em continuidade por isso é que há determinadas coisas que acontecem noutros lugares fora do nosso corpo que nos podem magoar acho eu por causa dessa empatia em demasia essa 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 absurda empatia e esse conceito absurdo da empatia porque como nós já falámos todo o conceito de empatia tinha de ser revisto no que diz respeito aos autistas portanto eu eu poderia ser vista como uma pessoa hiper empática neste sentido em que o meu corpo vai estar a ser afetado continuamente com com aquilo que se passa à minha volta eu eu ao mesmo tempo que não consigo ter acesso a ele em muitas das coisas ou seja eu vou reconhecer questões que já foram aqui mencionadas que é às vezes não noto quando estou cansada não noto quando estou zangada portanto não não vou ter esses avisos e esses alertas e noutras às vezes não é consciente mas o corpo está a apanhar com tudo o corpo está a ser uma esponja de tudo daí essa necessidade de purgas de lavagens de água corrente de rios de elementos naturais que possam ajudar a fazer essa descarga portanto isso isso são são coisas fundamentais e ao mesmo tempo são a natureza para mim são as figuras com que eu penso são como eu digo propostas de forma propostas de materialização as palavras igual por isso é que eu odeio metáforas eu tenho um problema muito sério com metáforas mas muito sério muito muito sério porque porque eu para mim sou sempre literal mesmo quando para as outras pessoas estou a ser poesia pura eu para mim estou a ser estou a ser literal para mim o teatro pode ser uma salvação mas é um teatro reverso ou seja a capacidade de eu lá está desempenhar papéis e incorporá-los que as pessoas acham sempre que o teatro é uma projeção exterior a pessoa está definida o eu está definido e então a pessoa quando muito projeta-se no exterior com uma imagem de sucesso com uma imagem de segurança com uma imagem de assertividade e vai para a interação social interagir com os espelhos interagir com estas projeções portanto é aí que eu vou ter dificuldades de o fazer eu vou ter dificuldades de criar essa projeção porque essa projeção ser falsa é falsa igual a errada é igual a não tem sentido é igual a absurda é igual a corta daí daí eu ter de criar figuras mentais estilos recortes espaços que eu possa habitar para percorrer senão eu sou como aquela personagem do X-Man aquele que se desvanece em fumo e que depois quando se materializa tem de ver para onde é que ele vai porque se ele não vê pode-se materializar numa parede e ficar gerada esse tipo de imagens para mim são absolutamente fundamentais essa criação de figuras a mulher a mãe e a anciã são três dessas figuras são figuras que eu consigo reconhecer em mim que é sim nós somos jovens nós podemos ser mães e velhas ao mesmo tempo há determinadas alturas da nossa vida onde se espera que uma das figuras predomine e lidere o caminho mas nas pessoas autistas isso não tem de acontecer pela ordem esperada não é nada fora do normal dizerem às crianças ou às jovens autistas que elas são muito crescidas e adultas para a idade e depois dizerem que são demasiado crianças ou infantis não é? noutras idades portanto a questão aqui é são três figuras não é uma lá está não é um único eu são três podem haver mais mas são figuras que ressoam comigo são figuras a que eu consigo responder e que me abrem acesso a partes de mim que me conectam então eu consigo ver em mim a jovem consigo ver em mim a jovem Rita e aceitá-la e dar-lhe um papel sem ter de querer que ela cresça por exemplo sem ter de estar sempre a dizer ah isso eras tu em pequena não é? mas agora agora estás crescida já não podes ser assim é interessante que a minha filha lidou com isto com dois nomes diferentes portanto no meu caso eu não lido com isto com dois nomes diferentes mas temos de criar lá está tu usaste a palavra estas compartimentalizações é um um trabalho que me pode figurar não é? nós temos de figurar criar recortes espaços que habitamos ou desabitamos com o que entramos ou com o que não entramos a mãe é uma guerreira a mãe é uma guerreira sempre quando a mãe está à frente acabou porque aí todas estas dimensões desaparecem como por magia e uma pessoa entra em hiperfocos e isso já me pode levar à pergunta que tu fizeste sobre a parentalidade por exemplo sobre pensar porque porque o texto que eu escrevi também é um bocadinho diferente do habitual porque é parentalidade no espectro então o que isso quer dizer é que nós estamos habituados a um discurso de pais e mães de crianças autistas e de como educar não é? como educar crianças autistas em que se assume que os pais e as mães são neurotípicos e vamos ter aí já muitas confusões porque porque os pais e mães os pais e mães neurotípicos muitas das vezes vão tentar através dessa vamos chamar falsa empatia ou dessa tentativa de imaginação empática falhada colocar-se na posição dos seus filhos e às vezes acertam completamente ao lado vão 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 estar a assumir que eles não conseguem da frustração não conseguem comunicar porque não conseguem isto porque não conseguem aquilo e eles também tomam aquelas dores e aquilo é horrível e é tudo um um monstro enorme e tal e no meio disso tudo se calhar esquecem-se de dizer aquilo que mais útil seria como é que é difícil para eles educar uma criança autista isso é que é algo que eu gostaria de saber e normalmente eles não conseguem fazê-lo não conseguem fazê-lo porque estas dificuldades que eu no fundo estou aqui a expor a nu esta canalização da dificuldade de uma pessoa figurar ordenar produzir coerência é algo que por eu ter tanta dificuldade com isto eu vou ser exímia na ordenação quando o faço e então a questão a questão da empatia tem muito a ver e essa questão da teoria da mente tem muito a ver com isto que é uma pessoa tem de aprender a circunscrever-se ao seu espaço tem de aprender a ver como é que consegue ter informações sobre si mesmo tem de aprender a desligar-se do outro e não querer ocupar o espaço do outro e tem de aprender e este é que é o mais difícil de todos a ver como é que é visto pelos outros portanto são pelo menos três níveis super difíceis um ver-se a si próprio dois ver os outros como diferentes de si e três ver como é que é visto e por exemplo os pais e mães de crianças autistas com a tal obsessão de tentar dar voz dar voz aos autistas porque querem ocupar aquilo que eles interpretam como um espaço vazio querem ir para um lugar que não é o deles esquecem-se de ficar no seu lugar esquecem-se de falar do seu lugar o lugar dos pais e das mães é falarem das suas experiências enquanto pais e mães não é falarem pelos seus filhos ou filhas é falarem como é que é difícil para eles e para elas porque educar uma criança autista vai poder ser muito difícil mas eu só consigo imaginar eu só consigo imaginar como é que um neurotípico sente as dificuldades se calhar nem eles próprios têm consciência não se apercebem então isto para mim é uma lacuna apesar de nós termos muita orientação de parentalidade para crianças no espectro em que supostamente só querem dar dicas a pais neurotípicos de como é que educam as crianças autistas para mim a lacuna que pode ser importante para o diálogo é falem por si falem das dificuldades que sentem eu nesse sentido posso falar das dificuldades que eu sinto com a minha filha mas também tem outra outra parte aqui que é esta que é parentalidade no espectro significa que o autismo regajal como não vem do ar não é? quer dizer como não é uma contaminação ambiental como aparentemente não é uma geração espontânea a família vai ter traços e características e combinações delas e então não é difícil não tem de ser mas não é difícil não é para ser raro que os pais ou as mães possam estar no espectro do autismo então a parentalidade no espectro do autismo implica também assumir que as pessoas autistas vão poder ser pais e mães e essa é uma outra posição então uma vez tendo claro estas diferenças vou tentar falar de cada uma delas que é e falar para estas figuras imaginárias que é eu enquanto autista mãe para pessoas autistas que são mães ou que podem querer ser mães não vão conseguir antecipar o que é não vão conseguir porque por exemplo não vão conseguir porque podem ser um caos nas vossas vidas e com a maternidade entram em hiperfocos e se entram em hiperfocos vocês não vão é tudo para vocês vocês vão dar vocês vão ir a limites que não têm noção e todas as questões sensoriais de não consigo ouvir crianças a chorar ou não consigo ficar sem dormir ou não sei o que mais se entrarem em hiperfocos esqueçam este é outro paradoxo muito interessante que é como é que há determinadas coisas que nos podem irritar tanto e como é que nós podemos passar por cima delas como é que elas não são absolutas por exemplo a Maria do Mar falava eu não suporto roupa molhada no corpo mas se eu tenho de fazer uma sessão fotográfica eu foco-me nisso então a mente está à frente eu não estou concentrada naquele momento é o momento onde a lexiconia dá jeito eu não estou concentrada no meu corpo e como é que ele não gosta aquela sensação não está a dominar o que está a passar na minha mente toda a minha atenção e o toda é toda toda a minha atenção está naquele ser que está ali à minha frente que é o ser que eu estou a tentar com todas as minhas forças interpretar para perceber o que é que é e então isso é algo que não pode ser antecipado assim como também não pode ser antecipado que uma pessoa queira muito ser mãe e que está a imaginar os sapatinhos e as bonecas e tudo e mais alguma coisa e depois pode achar a criança horrível pode achar aquilo quer dizer um mas está um monstro com o qual nem sabe como é que lhe aconteceu aquilo nem pariu isto pode acontecer em que é que não havia de ter medo não havia de ter medo se a parentalidade fosse vista como um ato comunitário como devia de ser infelizmente a parentalidade e a maternidade recaem completamente tipicamente sobre a mãe mas não exclusivamente mas como se fosse ato de responsabilidade de uma única pessoa não tem e não deve e não pode ser ato de responsabilidade exclusiva de uma única pessoa o maior desafio que eu tive com a minha filha foi dormir eu passei anos em privação de sono e para mim isto é algo que era respondido tão fácil eu conseguia ver o que é que eu queria o que eu queria era uma uma ama de sono o que eu queria simplesmente era uma 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 carrinha que estacionasse à minha porta uma van com um quarto que era para eu poder estar perto na mesma mas eu pudesse lá estar e dormir e tivesse outra pessoa com um treino mínimo só para poder enquanto a minha filha estava acordada garantir que ela não se magoasse e isto podemos dizer assim portanto é de poder dar jeito a outras pessoas não é? a ama de sono é uma coisa que eu acho que era super relevante para os pais não terem de estar a ir é que não é só no dia seguinte a trabalhar com uma noite mal dormida às vezes é anos anos sem conseguir dormir uma noite não é? e a privação de sono é tortura é tortura e qual é a solução para isto se não for uma solução ou comunitária familiar comunitária que seria ok vamos nos revezar hoje dormes tu amanhã dormo eu mas numa casa isso pode não ser possível ou ter alguém que a voz que dizem olha tipo pronto precisas de descansar eu vou aí e fico com ela uma noite ninguém diz isto é muito difícil as pessoas dizerem isto e fazerem isto porque acham que é responsabilidade da mãe pôr a criança a dormir e sem nenhuma outra estrutura para o fazer a solução que os médicos vão apresentar é medicar a criança e vou fazê-lo não no melhor interesse da criança mas no melhor interesse dos pais porque os pais precisam de dormir as crianças também precisam de dormir só que a questão aqui ela dormia a questão é o biorritmo o biorritmo demorou mais tempo do que o normal até ser regularizado neste momento já está bastante regularizado mas demorou e vão haver montes de coisas deste género montes de situações assim em que vão tornar a parentalidade de uma criança no espectro particularmente difícil nos aspectos e particularmente fáceis noutros as partes boas são que como a minha filha não sou eu ela tem competências que eu não tenho isto é uma visão que eu acho que eu sinceramente eu acho que toda a gente ficava melhor no mundo se vissem a eles próprios como deficientes eu não tenho nenhum problema com a deficiência e acho que apesar de lá estar mais uma vez a deficiência precisa de ter um limite porque depois há os cortes e os recortes dos apoios e falta deles do Estado e por aí fora eu acho que no conceito todos nós devíamos vermos a nós mesmos como deficientes porque ser deficiente não é nada mais do que ser limitado qualquer conceito que uma pessoa tenha social do que é que é autonomia na verdade é um conceito completamente enviesado de uma noção de uma pessoa ser autopoderosa e de conseguir viver sozinha o que é um total absurdo as pessoas não conseguem viver sozinhas a única coisa que as pessoas conseguem é se tiverem dinheiro comprar e pagar cuidado porque acham que assim não ficam a dever nada a ninguém é tão simplesmente isto porque se as pessoas tivessem de viver mesmo sozinhas não sabiam fazê-lo eu se calhar tinha mais competências para viver sozinha do que a maior parte das pessoas que me rodeiam sem nenhuma dúvida e também parte do meu interesse da natureza também vai ser esse é que é provisão eu não vou à natureza só para regular os sentidos para mim a natureza é aquilo que me alimenta eu como vagas e bolotas eu apanho cogumelos silvestres eu conheço as espécies portanto eu como-as esse é um ato de incorporação sobrevivência interdependência se acontece alguma coisa àquelas espécies elas vão-me afetar a mim eu se vou comer cogumelos silvestres que apanho à beira da estrada eu vou ser contaminada com os metais que elas tiverem portanto esta noção de natureza como algo a que nós estamos expostos e que nos constitui é aquilo que falta completamente hoje em dia as pessoas não têm essa noção de natureza porque querem ter a noção de que elas não vão morrer porque têm um serviço online qualquer que lhes põe comida na mesa e então a natureza já não provê as pessoas acham que as pessoas acham literalmente que têm de trabalhar para meter pão na boca não é verdade e isto leva-me também a outras das questões do espectro que é do espectro desconcertante que eu habito que é para mim o social é uma opção eu lamento dizê-lo para mim habitar a sociedade é uma opção eu só o faço se quiser e se me encorralarem não vai correr bem para nenhuma das partes esperamos nunca chegar aí o que o que não é uma opção no sentido em que é algo que eu desejo profundamente é intimidade intimidade o contacto um a um o tocar na alma de outra criatura isso é completamente diferente mas as pessoas uma a uma não fazem uma sociedade a sociedade é outro bicho não é a sociedade é uma massa antesforme que é digamos a capacidade de pertença à sociedade é aquilo que poderíamos dizer que os neurotípicos têm os neurotípicos conseguem alinhar na fantasia partilhada que é a sociedade eles conseguem subscrevê-la e conseguem fundir-se e confundir-se com essa fantasia partilhada eles conseguem acreditar em coisas que nós consideramos completamente aberrantes à custa de reduzir a dissonância cognitiva entre eles mesmos e a essa sociedade e no meio disso tudo ainda acham que têm opiniões portanto isto é basicamente o que eu vejo portanto se por a sociedade o meu interesse foi sempre nulo e inexistente ou então apenas defensivo de como é que eu posso o que é que eu tenho de fazer para continuar a existir sem que me seteem muito e sem que deem muita conta pela minha presença e no entanto ao mesmo tempo tenho de me sinalizar de alguma maneira porque eu quero o contacto íntimo eu quero intimidade então eu tenho de estar a dizer às pessoas olha eu estou aqui eu quero comunicar eu mais do que comunicar eu quero comungar portanto eu sou aí a cristã verdadeira por assim dizer na comunhão que é uma coisa que na maior parte das vezes não vai existir por exemplo a Joanna Grace falava também das dificuldades do how how are you que é olá como estás e de achar que é um pedido interoceptivo absolutamente profundo para dizer qual é o estado da nossa alma isto é uma perspetiva completamente autista quer dizer as outras pessoas de facto não querem minimamente saber do nosso estado da nossa alma e as outras pessoas quando dizem olá estou bem não estão minimamente a reportar o seu estado da sua alma a única coisa que as pessoas estão a fazer é ping pong que é ping olá como estás tradução estás capaz de me ouvir estás capaz de receber ordens eu vou-te dizer coisas és capaz de processar pong olá estou está aqui tudo impecável tudo fixe ok estamos o sistema operativo funciona de ambas as partes para eu poder transmitir uma ordem ou um pedido ou uma solicitação daqui até eu quero comunicar o estado da minha alma e o estado emocional e saber se estou feliz ou triste e comunicá-lo a outra pessoa é preciso um autista para isto já ninguém acredita nisto o resto das pessoas não estão preocupadas com nada deste tipo de coisas ou pelo menos não me parecem não é? elas teriam de falar sobre elas e não o fazem outra das coisas também na consulta da psicóloga quando eu estava toda chateada porque fui a um concerto de Tchaikovsky e abandonei a cabeça e o cabelo quando entraram os metais e veio segurança a dizer-me que eu ia ser expulsa por estar a abandar o cabelo estando eu quieta e sentada fiquei revoltada com aquilo como é que é possível este tipo a casa da música não é inclusiva não consigo ter não consigo ter um programa não é? para que as pessoas verdadeiramente vibrem com a música clássica e tal e ela só me disse você já viu quantas pessoas é que têm o seu problema quantas pessoas é que acham que vêm a consultórios revoltadas por terem abanado a cabeça e os cabelos como se fosse metal não é? num concerto de música clássica de Tchaikovsky e o significado que isso tem não são muitas não é? portanto eu acho que na verdade os autistas com um bocadinho de jeito vão poder ter uma saúde mental muito melhor vão poder ter acesso a coisas bem mais saudáveis é só precisam é de desligar verdadeiramente das ambições de quererem corresponder às projeções que lançam sobre nós sobre os quais nós vamos absorver criticamente aquelas figuras como sendo verdade e certas e nós temos de corresponder àquele estereótipo se nós conseguimos quebrar com isso que é se nós conseguimos entender que eles também não são assim a única coisa que estão a mandar é projeções e que aquilo é um espelho e que ninguém tem de corresponder àquilo porque na verdade ninguém corresponde àquilo e temos é de criar as nossas próprias action figures as nossas próprias figuras da ação costurar as nossas próprias roupas e fazer os nossos dois dias ou três dias que consigamos habitar eu acho que vamos ser muito mais felizes e muito mais divertidos portanto então divagação daí à parte mais uma não é? parentalidade outra vez deficientes se nos vemos a todos como deficientes e conseguimos perceber e reconhecer e aceitar as nossas limitações então a parentalidade também vai ficar mais simplificada porque a minha filha faz coisas que eu não faço por exemplo eu tenho enormes dificuldades de conhecer marcas de carros e números de telefones e coisas assim a minha filha é maior nisso houve uma vez em que nós tivemos um problema o carro não pegava e eu tinha deixado o telemóvel em casa clássico e então estava já a pensar como é que me ia desenrascar e pergunto-lhe qual é o número de telemóvel do pai e ela diz-me logo então vamos a uma pastelaria uma cafetaria telefonamos ao pai dizemos qual é o problema não é e naquele caso ele diz ok olha estava perto não é senão eu adotaria outra solução mas digamos que ela tem capacidades que eu não tenho ela sabe sempre onde está o carro ela reconhece sempre isso ela vê quando eu estou zangada antes de eu estar zangada e diz-me calma portanto eles vão ter superpoderes deles não é não tem a relação a parentalidade no espectro esta também é forte não tem de ser assimétrica ou não tem de ser tão assimétrica eu às vezes digo que sinto-me como se estivesse a dividir a casa com a minha filha ela está mais pequena do que eu não é portanto eu tenho mais responsabilidades sou mais crescida tenho de fazer o melhor que eu puder e souber para ajudar a desenvolver-se não é e a protegê-la em tudo que eu puder protegê-la e a cuidar dela em tudo que eu puder cuidar dela dar-lhe o máximo de liberdade e ao mesmo tempo truncar possibilidades que eu não quero que ela vá por exemplo a agressividade quando quando ela era pequena quando está em frustração há aquela tentação de que vai tudo a eito e aí o que me disseram foi essa possibilidade não pode estar em cima da mesa desde muito cedo portanto isso é uma das importantes a criança não pode bater e numa fase pequena é fácil porque a gente só lhe segura as mãos seguramos as mãos e afastamos e dizemos olha evitamos a agressão portanto ela não pode bater essa opção não existe não pode existir e se nós batermos eu nunca fiz isso mas se nós batermos e se essa opção for revelada então aí podemos começar a ter ali uma escalada não é um problema portanto há coisas que nós temos de truncar parentalidade é truncar caminhos também não é só abrir caminhos é fechar caminhos aqui não é um caminho e aí uma pessoa tem de ter assertividade toda do mundo isto não é um caminho isto não é um caminho e podemos beneficiar muitíssimo das opiniões dos terapeutas para coisas que para nós podem não ser um problema e para eles dizem isto vai poder ser um problema ou quando for um problema nós vamos ter de intervir isso é fundamental mas fora isso nós o que estamos ali a fazer é é apoiar um crescimento e o florescimento de um ser que não somos nós e que vai estar sempre ligado connosco e que vai poder suplantar-nos em muitas outras coisas portanto as deficiências não são as mesmas deficiências numa casa neurodiversa não têm todos as mesmas deficiências quando eu perguntei no primeiro monólogo a Joanna Grace como é que se pode colaborar através das diferenças e das divergências e ela disse é só saber onde estão as diferenças não é porque se nós reconhecemos algumas coisas que dizemos ok mas eu nisto sou deficiente eu não vou conseguir fazer isto bem e se reconhecemos a uma criança que ela tem essa capacidade não é mesmo sendo criança então está resolvido o problema não é se eu não consigo lembrar dos telemóveis e ela consegue esse problema está resolvido por cooperação portanto a parentalidade é também aprender a cooperar com as nossas crianças e colaborar com elas e isto são aspectos se calhar pouco pouco falados ou seja as pessoas acham que parentar é ser Deus parentar não é ser Deus parentar é um exercício de trazer humanos ao mundo educados por seres humanos ainda estou a tentar prestar tudo obrigado agora uma última uma última pergunta um bocadinho mais vaga porque a Rita é um mundo dentro de uma pessoa e eu ficava aqui horas horas e horas a ouvir há algo que gostavas de falar que eu ainda não te perguntei e agora vou-te deixar devagar até dizer chega esse é logo o momento que há enormes probabilidades das pessoas no espectro dizerem então ficamos por aqui que é aquela coisa do do PDA do Pathological Demand Avoidance que é se não há expectativas então já estou tranquila não preciso fazer absolutamente nada se não preciso fazer absolutamente nada estou em paz que é outra contraproducente que é o momento da liberdade total agora vai e abre as asas é o momento do ok então liga a televisão já posso estar descansada já posso ver séries ou outra coisa qualquer que resulta ironicamente tanto há sites de parentalidade para crianças com esta característica que mencionamos agora que em Portugal ainda não está muito disseminada a evitação à demanda onde lá está o não colocar expectativa nenhuma é a forma de poder tirar o problema da equação e ter a malta focada e orientada e a fazer as suas tarefas em sequência como todas como de repente aparece a roupa lavada arrumada dobrada não é do nada porque se não há expectativas ufa talvez uma das coisas que eu gostasse de mais nesta lógica ainda do construir soluções não é ou seja sim e dos próprios do próprio propósito dos monólogos porque a ideia dos monólogos surge de base numa ironia porque teve a ver com uma entrevista com um live que me fizeram onde um clínico um psiquiatra especialista em autismo falou a um colega também psiquiatra e disse que ia entrevistar uma mulher autista e ele disse prepara-te para o monólogo e então foi daí que eu pensei pois mas isto tem mais do que se lhe diga podemos dizer sim é um formato onde as pessoas não são interrompidas e assumirmos que o não ser interrompida é um monólogo ou um solilóquio a outros termos mas há uns anos atrás talvez não interromper outra pessoa que está a falar posso visto só como boa educação aliás na maior parte das vezes é isso que espera que os autistas façam é que não interrompam os outros quando estão a falar não é? então na verdade essa visão do monólogo é um reflexo que se chama um privilégio neurotípico que é o privilégio de uma pessoa que quando fala acha que tem a razão e a única coisa que quer é não ser interrompido no caso das pessoas autistas eu acho que o monólogo pode permitir mais estes formatos que aqui estivemos a falar que é as divagações o fazer sentido de coisas que não estão imediatamente relacionadas mas que para a pessoa a pessoa está a construir essas relações a pessoa está a construir e elaborar o seu comboio de pensamentos e aquilo vai chegar a algum lado e podemos nem saber bem ainda e que lado é é uma forma de comunicar porque é que divagar também não é uma forma de comunicar porque é que o tempo que uma pessoa demora de processamento do que é que tem a dizer tem de ser ajustado ao tempo de atenção do que as pessoas conseguem ver vejam por partes isso foi uma das coisas que me disse uma 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 terapeuta ocupacional quando eu estava a dizer que eu não vou pôr restrição de tempo aos monólogos e depois ninguém vai ver e também o que vimos foi vamos vai ver quem estiver interessado não é e se não conseguirem ver de uma só vez vejam por partes e e aqui o que eu acho também importante os monólogos é essa descoberta do desconhecido ou seja ao permitir as pessoas falar e divagar sem terem necessariamente corresponder a uma categoria clínica dizer quando as pessoas falam de pensamento rígido pronto é este exemplo quando as pessoas falam de alexitemia é este exemplo eu aqui não queria tanto pelo menos no meu monólogo fazer isso é mais deixar lá está deixar sair e e no que sai encontrarmos estranhas convergências ou seja eu considero mais produtivo partir da diferença encontrar convergências do que tentar procurar e forçar comunalidades e depois porque de facto há temas que são recorrentes já estamos a começar a aparecer o corpo a pele os nomes a habitabilidade os sentidos e são aspectos que se calhar as pessoas autistas podem trazer para a clínica também de volta porque as pessoas autistas beneficiam do conhecimento que a clínica tem para lhes dar e da ordenação que já foram feita da ordenação dos nomes dos para mim os nomes como a alexitemia os pensamentos regidos o cdp e etc são quase como estações de comboio são pontos para onde uma pessoa passa é assim que eu os entendo mas nós podemos dar coisas de volta nós podemos dar soluções para viver com estas coisas e podemos trazer outras perguntas formular as coisas de maneira diferente porque uma grande parte da investigação é formular perguntas e se os autistas não contribuírem para a geração destas perguntas a investigação nunca vai corresponder àquilo que eles desejam e perguntas e soluções e um exemplo prático que eu consegui ter acesso para para a minha uma grande parte da minha falta de autoestima que neste momento eu sinto como se tivesse desaparecido porque mais uma vez quando as roldanas encaixam o problema desaparece que é outra coisa também extraordinariamente difícil porque depois parece que isto avança por saltos portanto aquilo faz sentido e encaixa já desapareceu é tipo tetra desencaixa desaparece portanto o problema o problema da autoestima desapareceu quando eu quando eu me consegui ver ter acesso à minha imagem eu aprendi isso com a minha filha a minha filha vê-se constantemente no vídeo filma-se a ela própria os vídeos os vídeos para ela são são uma espécie de memória auxiliar e ao mesmo tempo é onde ela se permite ensaiar-se e ver-se mas lá está ver-mo-nos é termos acesso à informação de como somos vistos que é uma coisa que eu sem este recurso não consigo ter e ao ver-me é aí que vejo que não sou feia ver-me ao espelho não chega não chega ver-me ao espelho tenho de me ver ver em ação e tolerar ver-me em ação que é outra questão porque eu eu não conseguia lidar com a minha imagem eu não conseguia olhar para as minhas fotografias porque na maior parte das fotografias eu vou estar com um ar completamente sei lá o que é que me descreve aquilo amorfo ou como a malta me dizia parece que estás sempre a olhar para a luz parece sempre iluminada parece que te viste sempre a luz há aí uma epifania qualquer ou um amigo meu está sempre uma musiquinha a correr lá dentro a tocar e a gente não sabe qual então as fotografias para mim eram eram aberrantes eu própria não me conseguia rever naquelas fotografias mas depois e nas filmagens e o som da voz quer dizer todas essas coisas foi com a minha filha ao obrigar-me a participar nos vídeos dela não é e a ter de participar nos teatros e a ter de estar ali que eu comecei a ver-me então a partir do momento em que me vi desapareceu o problema da falta de autoestima porque eu eu vi como é que sou vista diria se eles se eles veem assim eu vejo assim e eu gosto não é já é completamente secundária eu vi uma imagem de mim que eu gosto estou resolvida cada um que resolva a sua parte então este acesso da imagem é uma coisa que eu não sei se muitos psicólogos estarão no chão pensar de facto nos problemas como como tendo de ser inteligíveis para uma neurodivergência que é o processamento da memória vai ser distinto portanto podemos ter de deixar postos para nós próprios de facto podemos ter de deixar textos para nós próprios podemos descrever quando estamos contentes para podermos ler quando nós estivermos tristes podemos ter de precisar destes recursos externos para nos vermos podemos precisar de outro tipo de memórias auxiliares que se nós estivermos à espera se os outros estiverem à espera que a gente as tenha inatas nós não as vamos ter ou seja nós podemos não ter as ferramentas básicas para poderem fazer trabalho psicológico connosco que é uma coisa que acontece a imensos autistas quando vão quando precisam para alguma razão de ir de ir à clínica não é é dizer estes tipos de facto estão-me a dar conselhos que eu não não revejo nada e depois aí vem a parte do ai você também não quer ser ajudado ou não se quer ajudar não é portanto esse tipo de coisas aquilo que me estão a dizer eu não consigo trabalhar com aquilo que me estão a dar eu posso eu posso mesmo precisar de outras coisas para para fazer o meu processo de sentido não é e de ultrapassar dificuldades que para os outros vão parecer triviais não é enquanto estou a resolver problemas de física quântica se calhar se me desse para aí eu resolvi não é é esta é esta sensação e agora também há aqui outro ponto que eu estou a verificar com as pessoas que nos acompanham com os terapeutas que nos acompanham e que vai ser um problema no capitalismo é que trabalhar com um autista é trabalhar com um autista isso significa que a pessoa tem de demorar muito tempo mais tempo que o normal até fazer o nosso mapa e muitas das vezes fazer o mapa connosco para depois poder intervir então o tempo que um terapeuta gasta com um autista é bem mais do que a hora da consulta porque nós vamos poder mandar textos porque nós vamos poder mandar fotografias porque nós vamos poder enviar elementos que são significativos para nós porque vamos poder divagar deste calibre e então a outra pessoa vai ter que trabalhar e se nos entregarem um trabalho de ah pois os autistas só querem ser ouvidos então pronto fala para aí já estou aqui a ouvir-te nós vamos lutar e não vamos lá ficar portanto portanto eu considero que para as pessoas especialmente no meu ponto que neste momento estão impecáveis eu considero-me impecável a nível de saúde mental não me considero nada mal mas que tenho estas características que já disse mas se eu tiver problemas de saúde mental quem é que me vai conseguir ajudar? quem é que vai conseguir deitar-me a mão? o que é que eles têm para mim? para alguém como eu não é? e eu considero que era absolutamente essencial uma gigantesca investigação clínica pública com pessoas autistas para a construção destas bibliotecas de soluções que tivessem de ser novamente compiladas ordenadas aí sim não num monólogo clínico mas num diálogo ou seja assumindo a reflexividade de o que é que as pessoas autistas fazem com a categoria o que é que nós fazemos com os nomes que nos dão o que é que nós devolvemos e aí acredito que poderíamos ajudar mesmo muitas pessoas mas também estou consciente de que existem inúmeros obstáculos para isto num modelo em que o que se quer é atender o máximo número de pessoas no mínimo tempo possível e e um modelo também que a investigação pública e socialmente relevante está de facto a cair em desuso e e então eu espero que o movimento de autistas que o movimento da neurodiversidade que possa por um lado ajudar-se a si mesmo que é o que estão a fazer a comunidade online é esta capacidade das pessoas de se reverem e perguntarem também tu e de e de irem e de irem falando como é que tu resolves este problema não é? por exemplo pensamento rígido como é que tu resolves este problema eu resolvo o problema a contextualizar não é? portanto sempre que eu neste momento eu digo sou capaz de mentir sou sou capaz de mentir sou capaz de mentir sempre que conseguir encontrar naquilo um propósito que eu considero válido ou seja o que é que eu adicionei? Contexto não é? é isto que uma pessoa faz no pensamento rígido é adicionar contexto para cada situação não é? há ali o espaço de cinzentos mapeado não é sobre mentir ou não mentir ser ou não és honesto ou mentiroso não não é assim és honesto em circunstâncias és mentiroso em que circunstâncias? há alguma circunstância em que consideres que é admissível não ser honesto? há alguma circunstância em que consideres que é admissível mentir? então vamos trabalhar com circunstâncias não é? será que fazem isto na clínica? quando apanham alguém com o pensamento rígido? será que isto resulta? não faço a menor ideia para mim resulta demora anos bem muito obrigada Fita eu acho foi absolutamente eu nem sei muito bem o que dizer eu ainda estou a processar sempre que te ouço mudas a minha forma de ver eu acho que é melhor é a melhor forma de explicar o que é ouvir-te o que é ótimo ótimo adoro e portanto eu queria agradecer à Rita imenso não só hoje nossa conversa mas os monólogos em si a ideia de os criar porque eu estou aqui muitas vezes em backstage a ouvir-vos é absolutamente brilhante e muda-nos muda-nos a nós também portanto muito obrigada Rita e se quiser só acabar agora com uma mensagem só assim muito rapidinho e depois eu posso desligar obrigada ok obrigada tu Sara és absolutamente incrível tipo eu sou fã fã talvez a mensagem também do exercício dos monólogos seja outra que é para pessoas autistas ouvir é um desafio para toda a gente é um desafio mas para pessoas autistas ouvir é um desafio portanto e é um dos melhores exercícios do mundo conseguirmos de facto estar nesta posição de quem está a ouvir mesmo que a gente não consiga ouvir tudo uma vez e processar tudo uma vez quer dizer não é assim mas este exercício de estar a ouvir de nos suspendermos para dar atenção ao outro é algo que talvez seja das melhores coisas que nós podemos oferecer e num mundo onde se acha que o falar é que tem a primazia que é o dizer não é o impor não é o ocupar o espaço da voz é absolutamente fundamental treinarmos este outro exercício da escuta entre nós também nos pés acho ótimo tchau 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 tchau